Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir e sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Porque se você gosta da forma, você deve ir e amar você E se você acha que eu tenho ainda, você deve ir e amar você I don't know my name I don't care about the rules of the game So you're saying, I'm just trying To find my way Lady, don't you know where the time Take it away, turn to my side I wanna be your laughing man I love you when you're singing that song I got a lump in my throat Cause you're listening to my song Consegui!